Bora, Duende Verde! Estamos chegando aqui no Motoclube! Ah, tá aqui, deixa eu estacionar aqui, porque nós temos que receber uma carga de novas motos hoje! Olha, eu aceitei fazer essa missão com você, mesmo você sendo um vilão, só porque você me prometeu que a gente ia fazer o negócio dar certo, ok, Duende Verde? Tá bom! Olha só, cadê as motos? Eu quero andar de moto! Desce daí, otário! Calma, rapaziada! Calma, rapaziada! Calma, rapaziada! Calma, calma lá, calma lá! Sou eu, pô! Homem-Aranha! Tô esperando a carga de motos! Aqui, a carga de motos! Ei, aqui, aqui, otário! Ei, volta aqui! Meu Deus do céu, vai... Pelo amor de Deus! Me desculpa, me desculpa! Homem-Aranha, você que vai receber a carga de moto! Eu mesmo! Sonic? Não, a sua mãe! Claro que sou o Sonic! E rapaziada, qual é? E aí, linda quebrada! Haha! Homem-Aranha, o que você quer? Eu quero a carga de motos! Eu quero ver se você trouxe as motos direito, Sonic! Deixa eu abrir a porta aqui! Ah, não dá pra abrir, não, minhas portas aqui, mas a moto tá aqui! A gente vai ter que dar um jeito de abrir essa porta, Homem-Aranha! Oxi! Ó, eu consigo subir na moto, mas eu... Olha! Ih, 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 ih! Olha as empresas! Ah, 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 Sonic! Ah! Ah! Essas motos, usa sua T, isso! Agora as motos vão brotar aí pra você de uma forma mágica! Ah, sério? Tá, tira as motos aqui pra mim! Olha, as motos incríveis, Sonic! Nossa! As motos são incríveis mesmo! São essas três que você pediu! Ô, irmão, sai daqui, irmão! Pelo amor de Deus, deixa a gente vender moto! Essa daqui é a minha preferida! Tá, Sonic, quanto que eu te devo nessa negociação? 350 mil reais! 350 mil reais? Então tá! Isso! Toma aqui o pagamento, maldito gangster otário! Tchau, Sonic, seu maldito! Não, não! Você não vai me perseguir, duende! Tira ele daqui, duende! Ah! Ah! Ah, meu Deus, agora eu vou te perseguir! Ah, filha da mãe! Agora você vai ver o que é bom católico! Não, não! Não, ele tem uma moto ali também! Perseguição sem tiro! Ai, droga, droga, droga! Aqui! Vou ter que correr, Sonic! Você nunca vai me pegar, Sonic! Eu sou o rapidinho das estradas, rapaz! Eu boto fogo, eu não sabia! Você é rápido na corrida, não na motoquida! Ah! Me enganou! Sonic, seu burrão! Aqui, vai, vai, aranha, vai, aranha! Eu estou novamente atrás de você! Não! Ah! Ah, droga! Vou te acabar! Nunca! Ah! Ah! Essa moto não é off-road, não, não, não! Aqui! Ai, meu pai! Aqui, aqui, aqui! Eu acho que eu despistei o Sonic! Ótimo! Agora é só eu seguir esse caminho aqui, que ele nunca mais vai conseguir me pegar! Yes! Eu consegui roubar a moto do Duende! Tá! Agora eu vou ligar para ele vir aqui e pegar a moto dele! Ah, aqui... Deixa eu pegar aqui... Ah! Legal! Tá! Mandei uma mensagem para o Duende Verde, agora é só esperar ele chegar! Galera, olha só que aventura épica! Já começou com o Fudum, sim, acontecendo aqui no mundo do GTA V! Então eu vou pedindo para vocês deixarem o seu joinha! E lembre-se sempre, coma comidas saudáveis e respeita sempre o seu pai e a sua mãe! Igual o Homem-Aranha sempre fez! Quero dizer, ele não tem nem pai nem mãe, né? Mas ele sempre respeitou os tios dele! Então, é isso! Bora ver o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que essa aventura está super divertida! E vai deixando o seu joinha! Bora lá! Eu acabei de chegar aqui, Homem-Aranha! Aqui, Duende! Eu estou aqui! Aqui, Duende! E aí, baby! Ai, meu Deus! Calma, Duende! Calma! Ai, meu Deus! Duende! Eu acho que eu estou... Eu não sei controlar isso aqui, Homem-Aranha! Calma, Duende Verde! Vai ficar tudo bem! Ai, meu Deus! Ainda bem que eu tinha para-quedas! Nossa, você... O seu planador caiu na água, Duende! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Explodiu tudo! A água explosiva, né? Ai, eu perdi meu planador! Eu quero que você encontre um planador pra mim agora! Ah, vai pro inferno, Duende! Eu que já roubei... Eu já consegui recuperar a sua moto aqui! Ela estava na carga secreta do Sonic! Agora... Ah, peraí! Eu quero ver se ela tem um rastreador! Porque o Sonic pode, em qualquer momento, ter botado um rastreador aqui! Ah, é verdade, Duende! Tá! Mas olha só! Eu nunca pensei em trabalhar ao seu lado! Você... Você ficou de desenrolar a... 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 Mulher Hulk! Você ficou de desenrolar a Mulher Hulk pra mim, caso eu recuperasse a sua moto, né? Então eu quero agora que você... Me ajude... Essa é a localização dela, ó! Peraí! Pronto! Passei pelo Airship! Como que eu esqueci o nome? É, Drop! Ah, tá ótimo! Mas olha só! E se ela não estiver lá? Ah, eu vou atrás de você, hein? Você vai o quê? Atrás de você, se ela não estiver lá! Peraí! Ah! Se ela não estiver lá, o problema é seu! Não! Não, Duende! Ah! Maldito traidor! Por isso que eu nunca faço tratados com vilões! Ah, droga! Tá! Bom, mas agora eu preciso seguir a localização do GPS que o Duende deu pra mim! Ok! Ah... Tá! Parece que ela está na esquina com a Kanoi! Com a Broadway! Helicóptero Stark, por favor, me ajude! Play! Uou! Como o Sr. Stark me ajuda com suas tecnologias! Agora... Ó o Duende ali! Caramba! Tá! Agora é só eu ir pra cidade que eu vou logo encontrar a mulher Hulk, eu espero, né? Mas se eu não encontrar ela, eu vou sabotar a moto do Duende Verde! Porque ele não pode ser esse trapaceiro! Vou para a localização que ele me falou! Yeah! Ai, meidei, meidei! Eu cheguei na localização, mas o helicóptero tá meio quebrado! Ai, freia, freia! Ai, parei! Legal, tá! É pra mulher Hulk super linda! Ai, meu! Droga! Tá! É pra mulher Hulk super gata estar aqui! Agora cadê ela? Hã? Hã? Tem um carro aqui! Olha que carro bonito! Deve ser da mulher Hulk! Ai, amor! Eu estou aqui! Lá, 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 lá! Calma aí! Oi? Sai da minha frente, desgraça! Ai, que bicho feio! Sai do carro! Sai do meu carro! Nossa! Maldito Duende Verde! Ele me levou para a localização da garota mais feia que eu já vi em toda a minha vida! A Alequina das Trevas! Ah! Eu tenho que me vingar do Duende! Ainda bem que eu coloquei um rastreador na moto dele! E agora eu vou poder ir atrás daquele Duende maldito e sabotar a moto dele! Vou botar um explosivo naquela moto pra ele aprender o que é bom pra tosse! Yeah! Oh! Ai! O Duende Verde tá ali! Ótimo! Eu consegui rastrear ele! Agora eu tenho que espioná-lo! Ah! Pronto! Deixaram a minha moto aqui escondida pra ninguém ver! Ai, ai! Pronto! Aqui a trava de segurança ninguém vai conseguir andar com ela, somente eu! E agora eu vou encontrar o meu chocolatinho verde! Hã? Hã? Um pouco estranho isso, né, galera? Tá! Bom, eu vou aproveitar... Antes de eu sabotar a moto dele, eu vou ver o que ele está fazendo! O que ele está fazendo lá em cima pode ser algum plano pra destruir a cidade! E eu, como um super-herói, não posso nunca deixar isso acontecer! Aqui! Oi, meu amor! Não é possível! Por isso que... O que ele sonhou? A minha crush não! Ai, droga! Nossa, eu não posso deixar ele me perceber aqui! Tá! Ai! Eu vou me vingar disso! Eu vou descer! E eu vou sabotar... E eu vou sabotar... Calma, calma, calma! Ah! Não é nada, amor! Vamos continuar beijando! Beleza! Vou sabotar essa maldita moto do duende verde! Aqui! Ah! Ótimo! Vou botar esse Samsung que vai explodir facilmente! E agora eu vou subir e eu vou me vingar! Ah! Ah! Tá aqui, 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 tá aqui! Corre! Meu amor! Meu Deus, eu subondeço! Ah, minha moto! Deixa eu desligar aqui o dispositivo! Haha! Agora eu... Duende, duende, duende! Ah! Ah, eu mereço! Sai daqui! Aqui, ó! Seu filho da... Haha! Ah! Ah! É a minha aranha! Meu ponto fraco! É bom dia! Ai, o celular é esse vídeo! Você teve o que merece, seu maldito traidor! Eu confiei em você mesmo, você sendo um vilão! E você tava beijando a minha crush! Ah! Seu otário! Ah! Ai, droga! Agora quer saber? Eu vou namorar a Ravena! Tchau, seu otário! É, galera! Parece que o Homem-Aranha ficou sem a sua namorada, mulher Hulk! Mas pelo menos ela descobriu que não pode se confiar em duendes verdes e muito menos em mulheres Hulk! Até a próxima brincadeira aqui no canal Brick Games! Se inscreve se você não for inscrito! Coma sempre comida saudável e respeite muito os seus pais! Até a próxima e tchau! Valeu!